Está bem agora que achar-se de ter sido agredido pelo ex-ministro da Cultura. Chegou com seguranças privadas e tinha o objetivo de ver os dois filhos. A confusão instalou-se com a presença de Manuel Maria Carrilho e um amigo de Bárbara Guimarães acabou por ter de ser assistido no hospital. Nuno Oliveira garante que também foi agredido pelo próprio Manuel Maria Carrilho. Eu tinha vindo à rua pôr o lixo, entretanto fui ao carro buscar o meu carregador e para o motor que o telefone acarregaram um bocadinho. Enquanto estava no carro, uns indivíduos, cerca de 11, 15 pessoas, abordaram a porta da Bárbara Guimarães, tentaram entrar, entraram algumas pessoas, as outras ficaram a barricar. Eu dirigi-me à porta para entrar, a porta abriu-se e eu pus a minha mão. Fui agredido à entrada na minha mão com a porta, com pontapés à porta. Estou muito alarido porque não me deixavam entrar, eram muitas pessoas. Estavam umas pessoas amigas também junto ao prédio que abordaram. Também foram rodeados pelas pessoas que se encontravam com o Sr. Manuel. Eu consegui entrar dentro das escadas. As pessoas que estavam com o Manuel agarraram-me, suquearam-me. Inclusive fui pontapiado na cabeça, no peito. Vou fazer apresentar uma queixa-crime porque fui agredido por algumas pessoas desconhecidas porque não o conheço, fui agredido também pelo Manuel e Maria Carrilho. E foi o que fez isso? Deu-me pontapés na cara, deu-me pontapés na cabeça. As pessoas deram-me murros nas costas enquanto me agarravam. E tentaram entrar à força para ir arrombar a porta da Bárbara. E o Manuel teria que fazer a casa de Bárbara? Queria ir arrombar a porta da Bárbara Guimarães para entrar dentro de casa. E existia uma pessoa que penso que seja um serralheiro com maquinaria para arrombar a porta da Bárbara Guimarães e para entrar dentro da casa da Bárbara Guimarães com estas pessoas todas. Houve muita gritaria, houve muitos gritos. A Bárbara estava em casa com os filhos e com pessoas amigas, com a mãe. E é muito lamentável que isto tenha acontecido. E é muito louco.